Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês quem fala com vocês é o Robin estamos de volta aqui no Shadow of the Tomb Raider com a nossa amiga Lara Craft e vamos entrar aqui não é bagulho beleza Sério eu simplesmente caí eu não tenho espaço para isso eita porra atenção Dr. Dominguez possível entrada para o templo fora de Kouak-Yaku equipamento de excavação enroute vai no bagulho aqui, mapinha tá liberando mais uns trem ali deu muita merda aqui, cuidado ai Lara deu muita merda olha tem um bagulho ali, posso pular aqui? aqui de morte para a vida, nova luna para o cheiro este templo serve como guardiã da caixa de silva deixa o maluco enfincado aqui ó morte horrível Jonah, eu consegui isso dentro do templo acho que nós encontramos algo aqui também alguns números, eu vou esclarecer tenho umas manivelas ali o número nos pílars parece que a primeira meia de data Isshel na direita o Isshel na direita o Isshel na direita e o Isshel na direita uuuh e left Tá, está aqui na esquerda. Põe uma raia branca. Eu não sei porque eu não lembro os números. Como é que eu vejo? Eu não lembro os números. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Para encontrar a cidade, vai para o lado da shore, para encontrar a pincelha. Então, vai para o serpente para a pincelha de silva-crão. O que os irmãos conferm. Eu não lembro. 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 Cara, eu não sei. Caraca, eu esqueci o bagulho. Eu não lembro. Eu não lembro. Ela falou em algum lugar ali. Eu não lembro. Mas eu acho que era lá em cima. Eu não lembro. Eu não lembro. E agora? Eu sei, minha filha. Mas como que eu vou abrir essa bodega se eu não sei o número? tem que colocar aqui. Será que se eu mexer aqui ela vai falar alguma coisa? Não! Apertei e botei errado. Bom, vem um bagulho aqui, o que é isso aqui? Aqui, já abusei isso Tá, o da... com a cabeça... com a cobra na cabeça É um 3 e o pauzão E o... Vamos lá E o outro é 4, né? É 4 baratinho e um pauzinho Beleza Ah, que legal Caraca, deu um terceiro Tá, o terceiro é outro bagulho Outro... barril Beleza E ali o terceiro é... Vazio Ah não O terceiro são 3 pontinhos É isso, né? Beleza É um... é um tracinho só aqui Corre, mãe Hey, Jonah Any progress? There's an incomplete date And a depiction of Shug Shell I have two dates here And East Shell I think I've seen the date on the left somewhere The photo from Cozumel Maybe there's a clue In the Maya long count calendar All dates have five numbers This numeral was damaged to look like a 13 But what if it's really an 8? That's a 2,000 year difference And the constellations would be in a completely different position So the star path would lead west To somewhere in Peru The last number of the left pillar should be a zero É isso? E esse aqui? Qual que é o número? Não tem ali Nem ali Bom, eu vou tentar Vamos ver Espero que eu não morra Corre, mãe Corre, mãe Corre, mãe Corre, mãe É isso? In the Maya long count calendar All dates have five numbers This numeral was damaged to look like a 13 But what if it's really an 8? That's a 2,000 year difference And the constellations would be in a completely different position So the star path would lead west To somewhere in Peru Ah, não Acho que é outra bola Peraí 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 Olha lá Tem uma, duas, três, quatro bolas Aqui só tem três É isso Não Ok, Jonah Qual é o número final para o Shaqshell? Ah, com Uma linha com dois bagulha Aí Agora vai Corre Corre Deu certo Beleza Nossa, deu uma cortada na música Que linda Suicidade 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 Was not considered forbidden by the Maya In fact It was considered an honorable alternative to living Because of this By committing suicide You could bypass the underworld And go straight to paradise Where other noble deaths included the sacrificed Those who died in battle or childbirth And those who died playing ball The suicide's escort on the journey to paradise Would be this goddess Ishtab Also called Rope Woman She was the goddess of suicides Especially those who hanged themselves And manifested as a rotting corpse Hanging from a noose Bubble First I'll analyze it if there's nothing here Why doesn't it turn off this damn lantern? Balaam is the Maya word for jaguar The Maya idolizes jaguars for their majestic beauty and dangerous grace Villagers would have four accantons Idols which they place in each corner of the village At night, five Balaams, spirit jaguar guardians would come to the village One Balaam would station itself in each corner, next to a Nacanthoon While the fifth and smallest Balaam would coordinate their protection efforts against evil demons and spirits Cabelo Tem mais alguma coisa pra ver aqui Tem mais uma 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 coisa pra ver aqui Jonah Hey Lara, é a Abby Oh, hey Abby Eu encontrei um mural Parece que depicar algum tipo de jornada Entrando por uma boca jaguar A mouth follows a serpent toward a silver eye Uh-huh On the way, there's a spider And an eagle that rises toward a temple Okay, I don't know about most of that But the jaguar mouth is back this way Really? Yeah Cat sculpture, big teeth Oh, here He's back Lara, you okay? Yeah, I'm heading back Good I think you're gonna like this O que? Caraca Deixou no vacuo aqui Ah, preciso aprender Ah, can't figure out what this means Tá bom Ela tava querendo ir? Hmm, interesting Ih, olha lá Vai acontecer alguma coisa Você viu que tinha algumas sombras lá em cima? Garra d'água Enquanto estiver em um galho Use uma flecha com corda para matar e pendurar o inimigo Ah, tinha uma pendurada esses bagulho aí Ah, tô aqui Ah, tem outro bagulho aqui, ó Ah, tem outro bagulho aqui, ó Ah, tem outro bagulho aqui, ó Onde que eu vim? Eu vim daqui, beleza Parece que pode ser quebrado isso aqui Tá bom, vamos embora Tem que mergulhar ali, é isso? Sim Tem piranha aqui no bagulho, é isso? É isso Cuidado Eita, fodeu Ah, tem piranha aqui Pega Força Deixa eu voltar a pegar mais ar Vamos lá Vamos lá Comenta A A Vem Calma Vamos lá, Lala Tá, vou voltar pra cá Corre, não quer morrer não Onde que eu estou, velho? Corre, nossa Corre, nossa Eu não sei para onde que eu vou Cara, eu não sei para onde que eu vou Aí é lá embaixo, merda! Eu vou morrer Ah, eu não sabia o Budwein, eu apertei o botão aqui e não mostrou Ah Droga Ah, tá bom, tá bom, mata-loco, vai Eu já nasci do lado da piranha Poxa Olha Tem um bagulho ali, quero pegar aquele bagulho ali Eu vou morrer, eu vou morrer Poxa 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 Como é que as pirâmides viram se eu estou por trás delas? Me diz Corre Tô tentando, Lara Cadê a porra do... Corre Caraca Caraca, velho Eu tô no labirinto essa merda aqui Ai, minha filha Ela tá bugada Caraca Caraca, velho A Lara ficou toda bugada ali, velho A Lara ficou toda bugada ali, velho E mais um ponto de habilidade E mais um ponto de habilidade E mais um ponto de habilidade Eu preciso aumentar a quantidade Jesus Não faça isso Desculpa Ninguém mais faz isso? Caraca o final Basecamp Essa é a equipe da Omicron Nós fomos ambushados Basecamp, venha Alguém Qualquer coisa? Quieto Eu preciso ouvir Caraca, que louco, velho Eu ainda não posso... Jesus Eles estão aqui Ele vai me pegar Onde você está? Ele vem pra cá Ou eu vou até ele? Você vai me pegar Não, é? Ficou só olhando Ó, ó Você nem vai ver Na aguela O que eles estão tão medo de? É o Cicimato É o macacão Que vai te levar pra casar lá, Lara Você não está ligada Caraca, eu perdi o meu rádio no crash Oh, não Falei? É o diabo ruim O que foi isso? Onde está o nosso backup? Os reenforcimentos estão em rua Beleza Então, rapaziada É o seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você curte o vídeo não Se esqueça de se inscrever no nosso canal Para mais conteúdo, beleza? Valeu, rapaziada Um beijo Eu fui E tchau Tchau Tchau